E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Hidoculto e bora para mais um vídeo de Skull The Hero Slayer. E, galera, bora então dar continuidade com os lagos das vezes dos últimos vídeos, aonde nós paramos aqui, né, vindo... a gente acabou de... a gente tinha acabado de morrer, né, a gente tinha acabado de morrer pro boss verdadeiro lá, que é aquela árvore bonitona. Vamos ver se tem alguma coisa pra mim comprar aqui. Aumenta o ataque mágico em 6%, isso aqui é legal, na verdade, né. Ataque físico em 4, putz, isso aqui é legal, o pusão também. Tá tudo level 1. Prevenção de fatura, aumento o HP máximo em... 5 pontos de HP máximo, não parece muito bom. Taxa crítica, acho que é isso aqui que eu vou aumentar, velho, eu vou focar no crítico, porque o crítico funciona pra qualquer um. Vamos conversar com a Raposona, Caçador de Raposas. Demorei imenso tempo para coletar tudo isso, mas apenas foi necessário um momento para ter... para dar todos eles. Olha, ele me dá uma cabeça de... pra começar a run, será que é isso? Escudo e esqueleto. Esse aqui a gente já pegou ele, né. Inclusive eu gostei até dele, não lembro se eu tinha gostado mesmo ou não. Olha que legal, dá pra subir bem em cima do bagulho dele. Vamos trocar. Eu ganho um shield, né, quando eu troco. Qual é o botão do golpe dele? Olha, é bem legal o golpe dele. Não é bravo. Para um esqueleto você é tão ganancioso como um ogre. Muito bem, de suas pedras me dê 10 e eu lhe darei mais uma. Ah, eu não tenho quartzo negro pra dar pra ele. Então não. Eu posso escolher outra cabeça pra começar isso, conseguir caver, é isso mesmo. Vamos conversar com ele. Por que é que os humanos têm cabeças tão pequenas? São tão lindinhos. Eu quero todos eles. A cabeça dele não é tão maior do que a minha, assim. Uma vez tentei... rechear... rechear... todos eles. Parei uma vez que as... parei... uma vez que sua majestade me arrancou um novo. Hã? E tem rechear o quê? A cabeça dos seres humanos? Uma vez trabalhei como um mercenário, combatendo muitas batalhas por harmônia. Me tornei bom amigo de um guerreiro em uma missão. Ele morreu por causa de uma magia estranha que torturou ele por 3 dias antes de o matar. Caraca. Ele era esperto. E bom em espada e até com arco. Isso não ajudou contra a magia, apesar de tudo. Entendi. Ele era bom com espada, era bom com arco e mesmo assim ele perdeu pro mago, né? Caraca. Que merda. Eu trouxe sua cabeça comigo para recordar ele. Você quer ver? Quero. Cadê? Antigamente era um instrutor no exército... Antigamente era um instrutor no exército de sua majestade. Eu gostaria de treinar os orques, gárgulas e até lobisomens. Mas não minha própria raça. Eles não escutavam, entendi. Por isso que ele virou caçador de... De raposa, né? Eles eram egocêntricos e seu trabalho em equipe era terrível. Quem me dera que fosse o... Quem me dera que fosse ao contrário. Se fosse esse o caso, talvez ainda estivessem vivos. Caraca. Por que é que os humanos... Ah, esse aqui... Tá. Vamos embora. Ele já falou. Ah, esse aqui ele dá porrada também, né? O dash dele dá porrada. Vamos começar no baúzinho... Que a gente ganha item. Item é muito bom. Ô, porra. Merda. Nossa, perdi quase metade da vida. Plasca de quarto negro. Aumento o HP em 40. Esse aqui eu não tinha pegou ainda, né? Coração. Aumenta o HP máximo em 10. Aumenta a velocidade de arrefecimento da habilidade em 10. Tá, não entendi muito bem. Inclusive, esses pontos que aumenta... Será que eu tenho que dar upgrade nos itens? Eu tenho que dar upgrade nos itens ou eles vão pegando upgrade de acordo... Eu quero pegar uma cabecinha nova. Tipo, eles vão ganhando nível conforme eu vou pegando mais armaduras iguais... Ou eu tenho que dar upgrade fora do jogo? Fora do jogo, no caso, fora da partida. Vou me acostumar com o controle novo. Uh, o Groot. Muito bom. Vou trocar com o Skull. O Groot é legal. O Groot é brabo demais. Eita, porra. O Groot, o Lobisomem, acho que foi o que eu mais gostei até agora. O Groot, o problema dele é que ele é muito lento. O golpe dele é muito curto, na verdade. É esse que eu quis dizer. Aí é, hein? O bom do Lobisomem é que ele tem sustain, né? Não, o Groot também não tem dash. Ouro. Beleza. Vamos para a loja. Tem que comprar vida, né? História, 30% do HP aumenta a taxa crítica em 7% até você concluir dois mapas. Beleza, vai ter que ser isso aqui mesmo. Não tenho dinheiro para comprar mais nada, né? Apesar que eu acho que eu nem queria. O que é isso aqui? Oh, isso aqui eu não tinha pego ainda, hein? Ghoul. Oh, acho que eu vou pegar. Vou trocar, vou colocar no lugar do escudinho aqui. Essa caveira sempre carrega a habilidade gancho de arremesso. Quando os inimigos são derrotados, existe uma determinada chance de pedaço de carne cair. Quando adquire pedaço de carne, seu corpo aumenta em tamanho por 10 segundos, ampliando o ataque físico em 4%, máximo de 10 mortes. Enfrentar. As corridas são consideradas ataca. Ok, de novo isso aí. Engolir. Engole os inimigos na sua frente, causando danos físicos. Enquanto os inimigos são mortos, com a estabilidade, aplica efeitos em pedaços de carne. Gancho de arrefecimento. Atira seu gancho e puxa os inimigos em sua direção, causando danos físicos. Quando o gancho atinge uma parede, puxa a si mesmo na direção da parede, causando danos físicos aos inimigos em seu caminho. Esmagador, não sei o que. Salta para frente e realiza um golpe de corpo, causando danos físicos. Isso aqui é quando a gente troca de corpo. Caralho, olha o tamanho dele! Nossa, esse bicho é muito da hora! O que é isso aqui? Aumenta o ataque físico mágico em 15%. Não ligo muito não. Vamos conversar? Eu não tenho, se você vem no castelo do rei demônio, então você é próximo ao rei da... Entendi. Na verdade eu não entendi, tudo bem. Bora lá. Eu tenho que usar as habilidades dele para ver como é que é. Ai, putz. Eu troquei de personagem sem querer. Não tem problema, a gente descobre no meio da batalha. Essa moça pôr chuda de novo. Ai, o Groot vai ser muito ruim com ela. Meu Deus. Os dois vão ser péssimos contra ela. Eita porra. Talvez ele não. Nossa, ele é muito lento. Nossa, ele é muito lento. Nossa. Peguei dois personagens muito lentos. Caralho. Pior que o bicho era parrudo, hein, velho. Eu tinha que só ter pego alguma coisa melhor. O que que é isso aqui? Orla Áspera. Espada Esqueleto. Já peguei você? Acho que eu não tinha pego você ainda, não. Ao atacar inimigo, existe uma chance de 5% de causar sangramento. Ah, já peguei sim. Alternar causa sangramento em alvos atacados por 6 segundos. Perfuração tripla. Resistir de ataque perfurante consecutivo causando danos físicos. Entendi. Ah, esse daqui foi o que eu matei o primeiro boss, eu acho. Não foi? Esse bichinho é bem melhor, porque, pô, a gente tem que ter uma combinação de personagens, né? Não pode ser dois lentos. Porque quando tá aquele boss lá, seria péssimo. Preciso de itens agora, não preciso de caveirinhas. Esse sangramento foi causado por causa de quê? Quando eu troquei de personagem, ou...? Aí, é. Eu tenho que me acostumar com as habilidades. É isso aqui e isso aqui, né? Isso aqui não faz nada. Pô, de novo, tu? Tá bom. Preciso de mais itens. Ah, quando eu troco de personagem, ele automaticamente dá um sangramento, é isso? Ah, mas me deu dinheiro, não queria dinheiro, pô. Ah, eu tô apertando o botão errado, cara. Esses bichos topam muita vida. Oh, merda. Pô, tô pegando dinheiro. Quero o item. 1.200 de gude. Essa habilidade é bem roubada, né, véi? Aquele é o personagem padrão. Então, muitas vezes, você não quer jogar com ele por causa disso, né? Mas ele é bem roubado. Esse aqui pra recuperar a vida? Beleza. Ao atacar, com ataque de corrida, existe uma chance de 30% de causar congelamento aos inimigos afetados. Diminuiu danos sofridos em 10%. Isso aqui é bem legal. Eu não tinha pego isso aqui ainda, né? Só que... Ah, peraí. Agora meu ataque... Agora minha corrida virou ataque, é isso? Ou não? Não sei. 5% de chance de causar sangramento é foda, né? Nossa... O que é que eu queria ver? Isso aqui. Nevasca. Ao causar danos de habilidade dos inimigos, existe uma chance de 2% de congelar. Quando os inimigos afetados de congelamento, é criada na nevasca, causando 6% dano mágico, com uma chance de 30% de congelar os inimigos. Caralho! A velocidade de ataque e velocidade de movimento são aumentadas em até 5% com base na distância de movimento. Entendi. É, isso aí não é tão relevante assim. Não vou precisar de comida. Resultar com a linha de HP faz com que você cheire mal até concluir 3... Eu não sei o que isso significa. O que é isso aqui? Meu pé está pegando. Explode após 5 segundos, causando danos mágicos. Isso é bombardeiro esqueleto? Isso aqui eu nunca vi, eu nunca joguei com ele. Bombas miniaturas. Não é uma bomba miniatura, as bombas miniaturas explodem em conjunto com a caveira, causando danos mágicos. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Espera aí, que porra é essa? Eu troco de personagem para explodir? Você está de sacanagem, né, velho? É só isso que o bicho faz? Aí ele troca de personagem? Ah, que merda, velho. Aumenta o ataque mágico em 500% por 3 segundos quando atingido. Não. Aumenta a velocidade de ataque em até 600% em proporção ao HP de seu chefe. Meu chefe? Aumenta a taxa crítica em 6%. Sim, quero. Isso aqui também quero. Deixa eu ver quais são os bônus extras que isso aí me dá. Perseguir. Os danos são ampliados em até 20% com base na distância do inimigo alvo. Caraca. Então, caras que atacam a distância, isso é muito bom. Alcazar dano com ataques normais. Espera aí, o que eu quero é o outro que tinha. Todos os ataques inimigos com menos de 5% de HP irão causar danos críticos. Caraca. Roubada. Causar danos com ataques normais. A velocidade de ataque aumenta em 5% até o máximo de... Por 5 segundos. Danos sofridos por inimigos atacados aumentam... Acumulam até 10 vezes. Ao menos afetar um dano... Entendi. O bagulho é pra meter porrada nos malucos. Entendi. Não gostei do outro carinha. Vou começar com ele pra dar um daninho. Olha, ele ganha move speed. Ah, porra. Segrupou moeda. Eu tô tentando entender como é que esse carinha funciona. Eu não tô conseguindo. Explode, porra. Neeroy Jenkins. Corre, Berge. Explode. Explode, explode. Ai. Fica quieto. É, esse é o cara mais de boas, né? Congelou. Não, isso é demais. Estrela do rock. Cara, eu quero... Eu queria tentar jogar com essa menininha. Mas eu queria essa armadura também. Diminuir os danos em 15%. Resistência. Ah, esse aqui é tão bom. Um usar de ataque em 20%. Pô, mas eu vou pegar esse aqui. Pô, não gostei daquele bichinho... Bombardeio aqui, velho. Eu não curti, né? Tá bom. Como é que pega o pó de osso pra essa mulher aqui? Seres humanos sentem em relação a mim. Seria algo entre ódio e a repugnância. Não, se tivesse lá, provavelmente seria um... Tá, peraí. Acho que ela... Isso aí a gente já leu. Despertar. Não, eu não quero despertar. Eu queria despertar esse carinha, na verdade. Deve ser bem forte. Ah, mais item. Ótimo. Beleza. Eu quero dar muito crítico, velho. Quero criticar todo mundo. O que é aquilo ali que apareceu? O que é isso aí que tá caindo? Ah, é o mago de gelo? Oh, meu Deus. Ok. O que é isso aqui? Aumenta a distância de corrida em 40... Hã? Aumenta a distância de corrida? Como assim? Acho que é quando eu dou o dash, né? A corrida tem uma chance de 30% de repor o arrefecimento de corrida. O que? Eu posso... Dar mais de um dash? Caralho, isso aqui foi muito legal, velho. O que mais que ele me deu? Que eu não vi. Subir. Salta menos danos físicos. Ok. Se escapa, deu um ataque anulando os danos. Arrefecimento. Segundo. Se escapa, deu um ataque anulando os danos. Viragem. 60 segundos. Entendi. Aumenta a recuperação de HP. 30% se é bom. Tá bom. Calma. Tô com os itens muito, muito bons. Acho que eu poderia trocar de personagem também. Eu vou tentar trocar. Personagens lentes são muito bons pra essa parte, assim, normal do jogo, né? Explode, porra. Meu Deus, o maluco demora 5 meses pra explodir. O maluco estourou o bagulho ali pra mim. Preciso de cura. Uh, obrigado. Nice. Pô, o lobisomem correndo rápido pra caralho. Uma moedinha aqui. E o cinto, 30 moedas só? Pelo que eu peguei dois itenzão, né? Da hora. Eu não quero esse bichinho nunca mais. Ruizão. Deixa eu farmar uma vidinha. Pera, calma. Calma. Moço. Será que você pode, por favor, ter uma paciência? Nossa, perdi muita vida. Tem isso. Tchau, junte. Tchau. É, eu não perdi tanta vida porque eu acabei conseguindo recuperar, né? Mas deu bem ruim, velho. Eu não devia ter tentado ficar recuperando vida, não. 620 de dinheiro, 20% a ver com uma barreira de 30kp. Ah, você tá de sacanagem, né, velho? Essa comida é ruimzona. Eu não consigo comprar nada daqui. Nossa, que seria tão bom. O que porra é essa aqui? Mantenha pressionado o botão de ataque e inicia concentração. Recruta Carlion. Corte de recruta. Alternar e realizar um golpe de carta por causa dos danos físicos. Eu não lembro se eu já peguei esse cara. Eu acho que já. Eu gostei dele? Eu não me lembro. É que eu tô com o lobisomem, né, velho? O lobisomem pode me garantir coisas. Mas eu acho que aquele bichinho lá deve ser bem legal. Ah, é verdade. Não acabou ainda, né? Vou precisar recuperar a vida. Putz, mas será que eu troco pelo outro cara? Ai, meu Deus do céu. Jogou desse maluquinho, né? Mas esse bichinho também não é ruim, não. 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 Deixa eu ver se eu tô entendendo como é que ele funciona. Ele dá muito dano, hein, velho? Da hora. Será que eu recupero a vida? 20% de vida é muito pouco, né? Isso aqui vai me dar uma cabecinha nova. Eu não quero cabecinha. Vamos vir por aqui pegar dinheiro. Vamos. 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 Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Consegui usar bem ousado dessa vez. Nossa, que dá muito dash, velho. Porque é 30% de chance de você resetar o dash. Dinheiro. Opa, item. Quero item. Tô com 1.500 de gold. Agora tô com um dinheirinho bom. Ai, caralho. É, esse carinha é meio estranho, né? Merda. Casquei o bagulho sem me curar. Deixa ele peidar aí. Ô, porra. Deixa eu matar esse cara aqui, que esse cara é chatão. É, esse cara, ele é estranho, né? Ele é rápido, mas não tem muitos golpes, então, sei lá. Aumenta a velocidade de ataque em 15% e a velocidade de movimento em 10%. Beleza, tá ótimo. Portão de carlion. 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 Beleza, né? É aqui que é. Então, eu vou com o outro ou vou com o lobisomem? Eu não sei. Eu acho que eu vou com o lobisomem mesmo. Ele parece melhor. Não gostei do outro carinha, não. Ele não é ruim, mas também não é bom. Eu nasço metendo porrada já, filho. Posso ficar em cima da mão dele? Posso. Entendi. Ah! Eu não sinto que eu tô levando dano, mas eu tô. Eu não sinto que eu tô levando dano. Dá pra quebrar a mão dele? Ah, não. Não dá pra bater na mão dele. Achei que dava. Merda. Nossa, meu 10 tá indo muito longe, velho. Isso é muito bom. Batei. E dá pra continuar batendo, né? Ah! Iggdrasil. Puta vida. Ai! Pô, eu ia falar mó fácil. Ai, caralho! Pô, eu ia falar mó fácil. Ai, caralho! Vamos lá. Matei! Conquisa alcançada, ente ancião resgatado. Resgatado? Eu não matei ele? Nossa, mas foi no trisco do rabisco, hein, velho? Obrigado. Perdi temporariamente a cabeça por algum poder maléfico. Mas o que o raio... Mas que raio era essa pedra preta? Me senti como se estivesse caindo infinitamente na escuridão. Não posso acreditar que era basicamente seu fantoche. Como está meu povo? A floresta profunda já perdeu sua luz? Parece que aconteceram muitas coisas enquanto estive longe. Devo ir ajudar o meu povo. Onde você pretendia? O rei demônio. Antes de desmaiar, eu via ele ser amarrado e afastado para o castelo de Carlion. Ele estava certo. Deveríamos ter unido forças e nos preparado para o ataque deles. Boa sorte para chegar ao castelo de Carlion e cumprir sua missão, pequeno esqueleto. Que a floresta profunda o abençoe. Vida e um item. Aumenta a velocidade de ataque em 55 por 3 segundos por morte. Bom, isso aqui é muito bom. Ai, pena que isso aqui no contra-chefe não vai funcionar, né? Mano, meu auto-ataque está muito rápido, velho. E esse negócio de dar double damage, ó. É muito bom. Já faz um tempo desde que eu fui lá fora. Eu estava passando pela floresta da Harmônia, juntamente com o rei demônio. Estava passando pela... Nós estávamos em nosso caminho para conversar, convencer esses bobos teimosos em Carlion. Mesmo quando estávamos perto dos portões de Carlion, o rei demônio disse que já era a hora de nos conhecermos. Bonitinho, né? Uma criança com um puta de um chifre gigantesco. Mesmo quando estávamos perto dos portões de Carlion, o rei demônio disse que já era a hora de nos conhecermos. Não entendi. Nesse momento apareceu um garoto de repente. Sua aparência era um pouco desagradável, como se fosse algum tipo de herói. Uma capa gasta, um ramo quebrado. Ele estava brincando de herói? Eu fiquei bastante chocado ao ver um garoto pela primeira vez, mas parecia que o rei demônio conhecia ele. O garoto gritou algumas palavras que tínhamos escutado de heróis milhões de vezes. Depois fez uma pose. Então ele correu para o rei demônio. Após alguma gritaria inicial, eles começaram a falar do jeito como os velhos amigos fazem. Um garoto conhecido do rei demônio. Um garoto engraçado, pensei para mim mesmo. O garoto fez pose mais uma vez e disse que queria ir a uma aventura e se tornar um herói. O rei demônio fez um sorriso amargo e uma festa no ombro do garoto, dizendo-lhe que ele será um grande herói. Uma festa no ombro? Como assim? Deu um afagão no ombro dele? Eu não entendi por que o rei demônio estava sendo tão gentil para esse garoto. Será que ele sabe o que significa ser um herói? O garoto acenou-lhe a deus e foi embora. Depois do garoto ir embora, eu perguntei sobre ele. Ele parecia ser um garoto que sonhava ser um herói, tal como qualquer outro garoto que gostava de aventuras. O rei demônio continuou para me dizer que o garoto tinha algum tipo de poder inexplicável. E depois acrescentou que o poder do garoto iria salvar o castelo do rei demônio, Carlyle, e até o próprio continente de Harmonia. Esse pequeno garoto faria isso. Quanto tempo temos que esperar para o garoto se tornar um grande herói? Quanto tempo irá durar essa ligação entre os dois? Eu decidi proteger o pequeno garoto. Será que eu sou esse garotinho? Ou esse garotinho é aquele que morreu? Eita porra! Grande salão, corredor do palácio. E aí, moço? Skeleton! Uau, Skull! É tão bom ver você aqui. O que eu trouxe aqui? Você também está perdido? Tenha cuidado, no momento em que os humanos ouvirem, eles vão vir para você gritando. Houve até alguém que continuou jogando uma lua cheia em mim. E por que razão eles continuam disparando flechas no castelo? Do castelo. É tão perigoso. Alguém pode se machucar, você sabe? Por que eles insistem em nos atacar assim? Esses humanos irritantes. Tão terríveis. Eles são péssimos. O que é que eu tenho em minha mão? Eu estava pensando por um quarto lindo... Hã? Eu estava passando por um quarto lindo e vi alguns pratos deslumbrantes. Então eu peguei alguns. Você quer um? Não se preocupe, eu peguei bastante. Ok. O que é esse leão aqui? Isso aqui é para pegar caveira, provavelmente. Esse leão deve ser o caminho normal. Será que agora que eu estou na parte 2, eu tenho que fazer a parte 1 de novo para poder chegar na parte 2? Ou eu vou direto na parte 2? Sim, criança. Você preparou o fragmento de osso? Sim, eu tenho. Você decidiu. Bom, no que parece, 10 fragmentos de osso é tudo o que iremos precisar. Se tornar mais poderoso. Eu vou para o lobisomem. Ótimo, isso é suficiente. Traga o fragmento de osso e fique na minha frente. Caralho! Ele ficou bolado, fi! E o que ele ganhou? Olha, ficou o lobisomem ancião. Caralho, velocidade. Um membro da raça dos lobos que cresceu e formou uma matilha. Um de velocidade de movimento e distância em 10. Taxa crítica em 10. Ganhou 1. Liga o P para cada inimigo derrotado com um ataque de garra. E aumenta a taxa de crítico em 5 por 20 segundos. Olha, matar inimigo com esse bagulho não só vai recuperar a minha vida, como aumenta a minha taxa de crítico. Caralho! Mano, esse bicho é muito roubado, velho. Tem que destruir aqui para ganhar umas moedinhas. O que esse bagulho que venenou ali? Para encontrar boss, esse negócio de matar inimigo não é bom, porque os bosses, na maioria das vezes, eles não spawnam inimigos, né? Será que é para ir embora já? É. Bom, eu até quero pegar um outro bichinho, porque aquele meu secundário é meio ruim, mas eu estou com o lobisomem, então foda-se. Vamos embora. Ai, ai! É uma versão diferente do bicho que a gente estava enfrentando. Oh, o bicho tacou duas flechas. Oh, meu Deus do céu. Putz, eu preciso recuperar a vida. Não dá para ir por aqui. Oh, bicho novo. Não! Ah, não. Corredor do palácio. Putz, grila. Ai, que merda. Nossa, eu estou com bastante fragmento. Eu sou muito mais velho, blá, blá. Transplante medidor. Não, esse aqui não. Ataque físico em 4%. Eu quero crítico. Aumenta ataque físico também. Quero crítico e ataque físico. Reduzar o arrefecimento de que sentença. Não, esse aqui não. Reduzar o arrefecimento de alteração. Esse aqui também não. Aumento HP máximo. Até bom, vai. Ah, mas não dá para pegar. Então, tá bom. Se você quer sair com esse tipo de rosto, você está zoando, certo? Acho que esse cara, eu joguei com ele. Ah, eu gostei desse carinha também. Mas o que é esse negócio que ele usou? Marcha em frente. Reduzo grandemente o arrefecimento de corrida por 8 segundos. Enquanto feito dura, perde invulnerabilidade ao correr. Ah, entendi. Eu posso usar como ataque isso aqui, né? Olha! Caralho, diminui bastante mesmo. Eu preciso fazer uma build de correr com esse cara aqui, né? Pô, tem que começar no primeiro. Não entendi nada. Tá, quero o item. Eu usava a habilidade dele sem saber o que a habilidade dele fazia. É, eu vou ser sincero. É uma habilidade meio inútil, hein? É, demora pra caramba para carregar essa habilidade inútil, hein? Porra, que merda. Tá bom. Pelo menos eu dou o envenenamento, eu acho, nos carinhas. Eu quero pegar uma cabecinha. Diferente. Apesar que eu poderia ficar com essa, né? Deveria ter pego dinheiro. Tá bom. Tá bom. Posso matar o boss, inclusive, com o Skull, que ele não é ruim, né? O carinha do sangramento, ele é muito bom também. Ah, já veio o carinha que eu quero. Beleza. Ah, eu quero o item. Depois a gente se preocupa com o dinheiro. Ah, tem que ficar quebrando o bagulho aqui, esqueci. Ah, eu tenho cargas agora do meu bagulho? Peraí, isso aí é coisa dele mesmo? Salto de fera. Salto em frente é quando ele tá invulnerável causando danos físicos. Peraí, essa habilidade é diferente. Essa habilidade pode gerar até três cargas. Peraí, que porra de habilidade é essa, lobisomem? O que que tá acontecendo? Um lobo demoníaco com pés rápidos. Ah, será que... Ah, e não ficou com o bagulho, né? Ele não ficou com... Ele não é um lobisomem ancião, né? Ah, não curti, velho. Eles podem vir com habilidades diferentes. Não sabia disso. Essa armadura é boa. Olha, que merda. Não sabia disso aí, não. Tira o perfurante. Espara uma seta mágica e perfura... Cara, esse aqui é... É um carinha diferenciado, né? É um arqueiro. Deixa eu ler direito o que ele faz. Tira o perfurante. Espara uma seta mágica e perfura os inimigos em soja de território com danos mágicos. Mantendo o personagem no botão de ataque, inicia a concentração. Enquanto totalmente concluído, seu ataque é aprimorado. Tira o de passo pra trás. Alternar rapidamente... Ah, não entendi. Mas eu não posso pular? É o tiro do Mega Man, basicamente, né? Que flechinha bosta é essa? Vamos matar o boss com esse bicho aqui. Testar, né? Ih, é uma arqueira ainda. Fudeu pra caralho. Oh! Nossa, ele é muito lento. Ai, ai, ai. Calma. Meu Deus, que medo Ai Ai O que é isso? O que é isso? Matei Ficando bom, hein? Oh, esse carinha parece legal Eu vou trocar que eu não gostei do outro maluco Motocicleta? Essa caveira sempre carrega consigo a habilidade motocicleta do inferno Com base na sua velocidade de movimento, aumenta a taxa crítica em 30% Arrancar, alterar, cria uma explosão em frente causando danos físicos Motocicleta do não sei o que Monta na sua motocicleta do inferno e sai com a grande velocidade causando danos físicos Captura e corre da balança, uma corrente e puxa É um motoqueiro fantasma O que mais tem aqui? Oh, isso aqui parece legal Suanisco, lendário Aumenta a velocidade de arrefecimento de habilidade em 80% Poderes liberados Poderes liberados Caralho Vem um bagulho lendário Os ataques criam uma chance de 10% de queimar inimigos Cara, eu vou pegar isso aqui porque eu Isso aqui é muito bom também Mas as habilidades que eu tô são muito ruins Se eu tivesse com a outra habilidade do lobinho seria melhor Eu vou pegar isso aqui porque eu quero tacar fogo na galera E ele me deu mais algumas coisas que eu quero ver Vulcão, cria 3 chamas explosivas a cada 35 segundos As chamas explosivas rebatem e chegam ao chão causando danos mágicos e queimam os inimigos Quando os efeitos estão descansando os inimigos danos de sofá Eu não entendi Estou sem vida, velho Eu até queria Uma outra cabecinha de caveira Porque o meu lobisomem decepcionou Ai Ai Ai, que isso? Ele pulou pro lado sozinho Você tá de sacanagem, né, velho Que eu consegui matar o boss pra morrer miseravelmente desse jeito Bom, galera, vamos fazer o seguinte Já que eu morri, né Vamos dar um upgrade aqui E vamos acabar o vídeo por hora Dá pra aumentar o que? Vida? Acho que eu não quero aumentar a vida Quero aumentar o pedoso arrefecimento que sentem-se Quero aumentar essas paradas aqui, né Aumento o ataque mágico em 6 Minha alteração Eu acho que isso aqui é legal Isso aqui também seria legal, mas não tem gold Não tem o cristal, na verdade Bom, galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui Então, se vocês estão gostando dessa série, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha Porque isso é muito importante pro canal continuar crescendo Muito obrigado Valeu, falou Espero você na próxima E fui!